Você conhece a Unicred e Integração de Minas? Somos uma cooperativa feita sob medida para você que sonha, planeja e entende que o seu futuro depende das escolhas que faz hoje. Aqui você tem tudo o que um banco pode oferecer e ainda participa das decisões e da divisão das sobras ao final de cada exercício, podendo ampliar seus recursos financeiros. Quer entender mais sobre a nossa cooperativa? Conheça agora alguns de nossos produtos e serviços e descubra um conceito inovador e premium. Aqui você escolhe a forma como seu atendimento será realizado, via internet, telefone, mobile ou pela rede 24 horas disponível em todo o Brasil. Aplicações financeiras A Unicred oferece a segurança que você procura para realizar as suas aplicações. Aqui elas são feitas em conjunto com o mercado financeiro. Por isso, quanto maior o volume aplicado, maior será a sua rentabilidade. Simples, lógico e um grande negócio. Linhas de crédito As linhas de crédito Unicred são feitas sob medida para suas necessidades. Financiamento de equipamentos para você que deseja modernizar seu consultório, clínica, hospital ou empresa. Financiamento de veículos para você que está planejando trocar de automóvel ou renovar a sua frota. E não para por aí. Também realizamos transferência de dívidas, crédito pré-aprovado, antecipação de recebíveis de 13º salário, crédito imobiliário e muito mais. Previdência Para quem desfruta de cada momento da vida e planeja com inteligência um futuro seguro e tranquilo, o Precaver é um plano de previdência ideal. Ele permite a utilização dos recursos de acordo com as suas necessidades e possibilita que você faça reservas de longo prazo, com uma renda de aposentadoria diferenciada e com a rentabilidade adequada. Seguros Oferecemos também seguro de vida residencial, empresarial e seguro de responsabilidade civil, ideais para cada momento da sua vida. Cartões Os cartões de débito, além de serem vinculados à sua conta corrente, permitem compras em todos os estabelecimentos credenciados e saque em bancos 24 horas. Já os cartões de crédito não possuem vínculo com sua conta corrente. Por isso, você pode escolher o dia para pagamento, além de ter até 40 dias para pagar suas compras, taxas diferenciadas e participação no programa de pontos. Câmbio Vai fazer uma viagem internacional ou realizar operações da sua empresa no exterior e precisa de soluções inteligentes em câmbio? Na Unicred, você conta com toda a comodidade que precisa para realizar transações financeiras internacionais em moeda de diferentes países. Capital de Giro Quer descobrir como sua empresa pode ir além? A Unicred disponibiliza de forma prática e ágil o Capital de Giro para cobertura de despesas ou regularização do fluxo de caixa. Cobrança Sua empresa precisa de um serviço de cobrança seguro e de qualidade, não é mesmo? Por isso, na Unicred, a sua empresa conta com a facilidade de segurança do serviço de cobrança para recebimento de boletos em toda a rede bancária. Já imaginou ter uma máquina de cartão com as melhores taxas do mercado? E que aceite as principais bandeiras? Agora, você pode oferecer esse diferencial aos seus clientes com segurança e praticidade garantidas pela Unicred. Viu como a Unicred pode ajudar você a dar um passo importante na sua história? Seu futuro merece uma cooperativa premium e que trabalha pensando em oferecer o melhor para você. Unicred e integração de Minas. Feita sob medida para você e por você.